Salve muito beleza, sejam bem-vindos ao canal e bom, esse vídeo aqui é um pouquinho mais sério É, não vai começar da forma que geralmente você já sabe que começa aqui Estarei vendo aqui sobre o caso aqui do Corey Querem destruir a minha vida e meu trabalho É um caso bem sério, eu fiquei ouvindo sobre esse caso Esses dias, até no dia que eu fiz a live de Red Dead aqui no canal Tinha gente comentando e outras pessoas me pediram até pra poder ver esse vídeo Eu ouvi por alta o que aconteceu, eu sei que foi uma treta dele com a HBO aí Que botou algum trecho ou alguma coisa relacionando ao Corey A uma coisa que foi uma tragédia que foi na época que nem existia o canal dele Uma parada assim que eu ouvi, tá ligado? Mas eu vou ver aqui o canal dele agora, esse vídeo específico ao qual ele estará falando Percebi também que já teve até um outro canal de opinião Que também falou sobre isso, só não lembro agora o nome Mas parece que ele colocou a resposta do jornalista que colocou o nome do Corey O canal, no caso dele, no meio Tá bom? Não sei se de repente eu vou ver esse outro vídeo desse outro canal Vou ver se eu consigo achar, caso você saiba qual é Deixe nos comentários, tá bom? Mas bora dar uma olhada aqui Eu vou comentando no que eu souber falar aqui também, é claro Pra poder, sei lá cara, de alguma forma aqui também Não sei, ajudar o Corey Não sei cara, eu até desejo pra ele aí que ele Consiga ir bem no que diz respeito a essa situação Porque com certeza deve ser uma coisa muito complicada de estar lidando Então, só bora ver aqui, tá bom? E é isso Eu nunca imaginei que nos meus anos de internet Ou nos meus anos produzindo aqui no YouTube ou nas redes sociais Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a ser vinculado a uma coisa desse tipo Nunca imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessas Eu tô preocupado com a minha família Mas eu tô sob o efeito de muito remédio De muito calmante Porque eu tô realmente preocupado com o que pode acontecer comigo Acabaram me vinculando numa situação Me vinculando numa tragédia E dizendo e afirmando Que o meu canal é um prato cheio pra aliciadores Pra assediadores Dizendo que Eu falo coisas baseado em massacres reais E um monte de coisa que eu vou explicar nesse vídeo aqui Tá, muito provavelmente ele deve estar falando sobre Five Nights at Freddy's Eu conheci o canal do Corey Na época que ele falava muito sobre Five Nights at Freddy's Ele e o Hero Station também é a mesma coisa Basicamente falando sobre esse tema Posso afirmar pelo pouco que eu conheço o Corey Que não tem nada a ver essa parte aí Se o cara falou que o canal dele é pra aliciadores Sei lá, o prato cheio pra aliciadores Mano, eu vou te contar É sacanagem Mas vamos continuar aqui Basicamente o que tá acontecendo é que A HBO Max Junto com uma produtora, não sei quem Junto com um rapaz lá chamado Ricardo Chagas Eles acabaram Na verdade o documentário é feito por outra pessoa Mas HBO Max é que acabou vinculando isso no catálogo dela Onde se chama Massacre de Realengo Onde vai descrever alguns eventos reais Onde aconteceu esse massacre Tem anos Envolveu 12 vítimas Lá em Realengo E chega no... É aqui no Rio de Janeiro Caso vocês não saibam aí Porque deve ter muita gente que não... Que não é daqui do Rio, né? Mas já é algo É bem distante de onde eu moro, tá ligado? Mas fica no Rio de Janeiro No primeiro episódio Entra esse Ricardo Chagas E ele acaba falando Um monte de coisa a meu respeito Não só a meu respeito Mas há várias outras pessoas E há trabalho na internet no geral E de novo há videogames violentos Aquelas coisas todas Primeira coisa que eu tenho que... Sempre tem que ter alguma coisa Botar na culpa Em violência De jogos E os caras esquecem que Esse tipo de coisa Existe em jogos Em anime Desenho infantil Até também Série Filme Novela Na vida, tá ligado? Mas o culpado é sempre os videogames Que tem um pouquinho de violência ali Que é uma coisa fictícia, tá ligado? Mas enfim Eu já até imagino já É típico da reportagem brasileira O que dizer em alto e bom tom Eu nunca imaginei Ver um malabarismo ideológico Pra tentar me colocar Como se eu fosse um prato cheio Pra aliciador e assediador na internet Eu nunca imaginei Que as pessoas fossem Chegar a esse ponto De tentar fazer coisa comigo A esse nível Eu gravei um vídeo na hora Quando me avisaram Eu tava completamente Absurdo assim Eu tava preocupado Eu chorei pra cacete Fiquei completamente desesperado E eu tô ainda Compreensível Porque o negócio ainda tá no ar Eu tentei entrar em contato com HBO O negócio ainda tá lá Eles estão averiguando Tá, vamos ler aqui Olá, venho alertar por aqui Que estou triste e decepcionado com HBO Max Onde na série Massacre de Realengo No terceiro episódio No minuto 17, 6 até 17, 33 Sou citado Minha imagem amostrada Minha voz utilizada Sem a minha permissão E ainda dado a entender Que estou em conluio Ou colaboro Com aliciadores Desculpa gente Com aliciadores e assediadores na internet Meu conteúdo não é pra crianças E nunca foi pra elas Nós tomamos todos os cuidados possíveis Alertando os problemas Perigos de tudo Temos uma comunidade segura e sadia Para que mesmo que crianças Entrem os pais Podem ou possam No caso se sentir Seguros Que não terão nada desse tipo De conteúdo No qual Me acusam Justamente Sem nenhuma base Para me vincular Atitudes horrendas E asquerosas De crimes na internet Peço que retirem tal trecho Não dei a permissão E nem fui sequer perguntado sobre isso Nem vieram falar comigo Ou pediram a minha aprovação O trecho já está circulando Nas redes sociais Aguardo a resposta Cara É complicado Porque isso daqui Traz um risco Realmente pra vida do cara Porque qualquer pessoa Que de repente Não conhece o Corey A pessoa que olhar ele na rua Muitas das vezes Vai pensar até besteira Vai falar De repente pensar em Fazer alguma coisa Contra a vida dele Tá ligado Ou de repente Até quem sabe Vai que ir contra a família dele Tá ligado Então assim Foi uma Completa irresponsabilidade Sem contar também De uma pseudo Reportagem Desse cara Que ele citou aí Tá ligado No início Eu até esqueci o nome Desse cara aí Que deve ter citado ele aí Nesse vídeo Do massacre de Realengo Eu não lembro Quando que foi Essa situação aqui Eu sei que tem anos Não lembro agora Se foi lá pra 2015 Não lembro agora Tá ligado Mas Teve tempo isso aí Mas vou te contar Botar o Corey Como um canal Que é de acordo Com esse tipo de coisa Só porque ele falou De Five Nights at Freddy's Tá ligado Que de fato É um jogo violento Sim É um jogo pra criança Não O canal do Corey Assim como o meu canal também Eu sempre falo Inclusive no meu canal Pelo visto eu vou ter que falar Isso agora também Não é para crianças E se tem criança Aqui eu até sugiro Que vocês não vejam Porque é pra maiores De 13 e pra cima Tá ligado Mesmo assim Até eu também Tenho que tomar cuidado Mas o canal do cara Aqui não é pra criança Tá ligado A Five Nights at Freddy's Pelo menos eu vejo Que isso daí não é Pra crianças Tá ligado Então assim Os caras colocarem O canal dele Que fala de jogos Só porque é um jogo violento Que Five Nights at Freddy's Já é violento De certa forma Sim Tá ligado Só porque ele fala de jogos O cara Ele tá sendo vinculado A uma coisa horrenda Que de fato aconteceu Na nossa sociedade É inacreditável Como esses caras E olha que É HBO Maxi Mano É HBO que é conhecida E se bobear mundialmente Tá ligado Cometer esse tipo de erro Grotesco Deixar essa porcaria passar Ao ponto de botar A vida de uma pessoa Em risco Querendo ou não Botar a vida do core Em risco Tá ligado Então é uma irresponsabilidade Completa Sem contar que Ele Como ele falou aqui Não foi sequer Entrar em contato com ele Se quer entrar em contato com ele Pra pedir a permissão Pra falar A respeito Ou nem perguntaram Nada pra ele Sobre o que Falam dele Sobre isso No caso que esse Jornaleco aí fala É complicado mano Porque É muita irresponsabilidade Muita irresponsabilidade Ando e vendo O que podem fazer Mas ao mesmo tempo Eu tô Tão usando a minha imagem Tão usando a minha voz Tão usando o meu rosto De repente Falaram isso dele Por causa desse cenário Dele aqui Que é um cenário Colorido Sim Mas quando você vai ver Quem entende Sabe que isso daqui Não é nada a ver Com criança Tá ligado Tem até o Sonic Que eu tô vendo aqui É o Sonic Eu acho que é EXZ Se eu não me engano Alguns personagens Favinati e Freds Esses outros lá daqui Que eu não conheço alguns Tá ligado Só porque de repente Ele tem esse cenário aqui Talvez Colocaram que Ah tá vendo É coisa pra criança Ele tá chamando criança Pra fazer besteira Ou pra falar besteira Acabou né mano Tão usando o meu trabalho Pra dar uma justificativa Ou pra pontuar uma justificativa A uma tragédia real A uma tragédia de verdade Sendo que O ponto mais louco é O massacre aconteceu em 2011 2011 Caraca Meu canal E Five Nights at Freds Nem existiam nesta época Eu comecei meu canal Em 2000 Opa Ah ele ia falar Ele ia falar Ah ele começou em 2013 O canal do Corey E o massacre foi Há dois anos antes Caraca mano Meu Deus do céu Acho que era botar A culpa de massagem De realismo no Corey Que nem existia É mano Meu Deus Nem existiam nesta época Eu comecei meu canal Em 2013 FNAF começou em 2014 O cara faz um malabarismo Tão louco Tão doido Eu tô temendo Pra minha vida Porque eu não sei Quantas pessoas Podem ver um negócio desse E começar a me pintar Como se eu estivesse Em conluio Ou colaborando Com reais criminosos Com reais pessoas Que aliciam Ou assediam criança Eu fiquei tão maluco Do tipo Caraca mano Isso aí Não é só pra destruir carreira Isso aí é um absurdo Se alguém pega isso Fora de contexto E me vê na rua Ou sai Ou faça alguma coisa A pessoa pode tentar Alguma coisa contra a minha vida Ou tentar alguma coisa Contra a minha família Eu já tenho um problema De stalker Eu tenho uma pessoa Que infelizmente Quer me perseguir E não só me perseguir Mas quer me matar Quer matar minha família Essa pessoa já tá sendo processada Que isso mano Aí agora Vem a HBO Eu não sabia dessa Caraca maluco Metendo mais Uma coisa absurda Eu não fui consultado Por esse Por esse programa Por essa produtora Eu não fui consultado Usaram a minha imagem Meu rosto Minha voz Meu trabalho Sem meu consentimento Não vieram me perguntar nada Não me deram direito De resposta Não me deram direito Nem de falar o que eu penso E tão me vinculando Num negócio Que aconteceu Numa época Que eu nem Nem tava na internet Eu nem tinha canal Eu não tinha canal FNAF nem existia E o cara Inventa um monte de coisa E bota um monte de desculpa Um monte de coisa De que é por isso Que as crianças são violentas É por isso Que não sei o que Um monte de coisa E falando que eu sou Um prato cheio Pra aliciador na internet É um negócio tão absurdo É tão absurdo Esse já é o primeiro ponto Que o bagulho é irreal Não tem como Eu não tava na época Isso é ilógico Além de não ter sido dado Direito de resposta Ou direito de falar Ou direito de Sabe De me defender De qualquer coisa Simplesmente soltaram Usaram minhas coisas E é isso Cara Eu meti um processo gigantesco Nessa empresa Não tô nem aí Meu irmão O Colin ainda tá sendo bozinho Eu não sei se ele já tá mexendo Uns pauzinhos em relação a isso aí Mas eu meti um processo Louco nessa merda Tá maluco Botar o meu nome A minha imagem Vinculando uma coisa Com a qual Eu nem tive parte E nem o meu canal existia Eu nem sonhava Em ter um canal E os cara vai E joga o meu nome Numa coisa que de fato Aconteceu em 2011 Tu tá de sacanagem É a mesma coisa que falar Que eu fui culpado Do Outragem Center lá Ter acontecido O que aconteceu lá Tá ligado Sendo que meu canal Nem existia Ah olha só O Alexandre Ele tem um canal aqui Que foi ele Que incentivou Acontecer aquilo lá No Outragem Center Caraca meu irmão É surreal É basicamente isso Que o cara fez Mano Caraca Jornalismo brasileiro Tá soda Cara Na moral Meu Deus Não vieram me perguntar nada Não me vieram consultar Não vieram nem pedir Minha autorização Pra ser vinculado Num negócio desse Dá pra ver Que a cara dele Tá com vontade de chorar Mano O olho dele Cheio de lágrima Praticamente Eu fiquei completamente Assustado Eu tô assustado Imagina Vou sair de casa E do nada Alguém vê esse negócio E aí começa a falar Ah lá O cara que tá com Um maluco Que gosta de acedir A criança Não sei o que Ele tá dizendo Que não Não tem Eu nunca fiz um negócio desse Eu nunca fiz Minhas DMs São todas fechadas Muita gente me pergunta Cor Por que que você Não fala com seus inscritos Não fala com o público Meu Deus Minhas DMs A parte de querer conversar É tudo fechada É tudo fechada Eu não falo com ninguém Eu não falo com ninguém Justamente Pra não ter Uma brecha Uma abertura De alguém virar e falar assim Ah você falou com inscrito Você não sei o que Pra justamente Não ter nada Desse tipo de conversa Desse papo E o mais absurdo É falar Que não só Eu tenho Alguma coisa desse tipo E falar Sem provas Nenhuma Que eu tenho Alguma participação De aliciadores Ou de assediadores Na internet Que não tem base Nenhuma Eu nunca cometi um crime A polícia federal Pode vir aqui em casa Eu cedo meus HDs Eu não tenho Nada a esconder Pode vir aqui Eu não tenho Nada pra esconder Eu nunca Fiz nada Desse tipo E aí O cara Fazer um malabarismo Sem provar Nada O cara Tá simplesmente Falando Um monte De coisa Baseado em Acredita em mim Porque o que eu tô falando É verdade Não tenho provas Mas acredita Porque O que o pai fala Aqui é de verdade É assim Que tá agora Que não é verdade Outra coisa Que não é verdade Ele fala que Five Nights at Freddy's Que é um jogo Que eu trago bastante E falo bastante aqui Ele fala que é baseado Em um massacre real Isso é um absurdo Nada a ver Primeiro porque O próprio criador Da franquia Vai ter um vídeo Que eu vou explicar Mais a respeito disso Mas só pra provar Pras pessoas Pros pais Pra todo mundo Que vê esse vídeo Five Nights at Freddy's É uma obra de ficção O próprio criador Já falou A inspiração base Que ele teve Quando ele estava Na pior Ele fez um jogo Chamado Cheapers and Sons Onde é um jogo De um castor Um castor pai Um castor filho E é um simulador De cuidar De uma serralheria Aí Umas pessoas Na internet Criticaram o jogo Falando que era Sobre animatronics Isso tá Nas entrevistas Da época Em 2014 Ele fala isso O Scott Calton Da boca dele fala A minha inspiração Foi porque as pessoas Criticaram Falando que as minhas Animações 3D Pareciam animatrônicos Pareciam uns robôzão Muito travado E feio Aí eu lembrei Pô Na Chuck E.T.E.Z. Na época Dos anos 80 90 Eram uns robôs Muito feios mesmo E ele fez um jogo Baseado nisso Inventou uns personagens E colocou Uma ideia de você Sobreviver aos bichos Que vêm te atacar Não tem nada Com ligação de massacre Não tem nada disso Essa merda De teoria Foi feita pelo Matt Pat Do Game Theory Onde ele inventou Uma história Ele botou Um vínculo Absurdo De um massacre Que aconteceu Num tiroteio Que rolou Num restaurante Mas que nada Tem a ver Com o FNAF O cara O cara fez um malabarismo Ali Para tentar provar Uma teoria E que não é verdade O próprio Scott Carlton Já falou Que a inspiração Foi a crítica Foi o tipo Presidente Sons Tudo que aconteceu lá Fora que Todos os livros Que são realmente Para explicar A história de FNAF Todos os livros E todos os lugares E todas as partes Está falando É tudo uma obra De ficção Não tem nada Baseado na vida real Não tem nenhum lugar Nenhuma história Nada Absolutamente nada Não tem a ver Com o que aconteceu Na Chuck E.T.E.S. Em 93 Não tem nada a ver Com aquilo lá Aquilo ali Foi uma fanfic Que acabaram inventando Para fazer uma teoria De um jogo Que o Matt Pat Fez aquilo ali E o problema é Quando foi perguntado A própria Chuck E.T.E.S. Perguntou O Scott Carlton Já falou Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Não tem nada a ver Uma tragédia de verdade Com o meu jogo E está isso avisado Em todos os livros De FNAF Quando sai um jogo Quando saem as coisas Não tem nada a ver Com a realidade E assim Tudo bem Embora FNAF Ele não tenha Nada a ver Com a questão Dos massacres Que aconteceram Tanto em Realengo Quanto esse outro Que ele falou aí Que parece que foi uma pizzaria Não lembro agora É Muitos jogos Que existem Por exemplo De guerra Então não deveriam nem existir Por que? Só porque são jogos de guerra Eles estão fazendo Um link Com as guerras Que já aconteceram Num planeta Tá ligado? Então quer dizer Que não pode existir Jogo de guerra Não pode existir Jogo de tiro Só porque Em alguns locais Tem problema com isso Com comunidade Que tem confronto Com a polícia Toda hora Então não pode Ter nenhum jogo de tiro Porque senão Ah Isso daí vai fazer Com que as pessoas Fiquem mais violentas É sempre A mesma história Tá ligado? Só que dessa vez O cara ele transcendeu Ele quis colocar O rosto de alguém Um bode expiatório Alguém pra falar E acusar E acabou que caiu Nas costas do core O que tá acontecendo agora Porque Como eles não tinham Alguém pra culpar Então eles inventaram Essa história Pro cara Que é basicamente O que tá me fazendo entender Aqui O cara que fala Sobre FNAF Um jogo que não tem Nada a ver Com tudo que foi Com o que aconteceu Na nossa sociedade De massacres De problemas Infelizmente Nesse tipo De coisa É Jogaram nas costas dele Porque ah Porque sim Tá ligado? Ah o cara tá falando aqui O cenário dele é coloridinho Então deve ser pra criança Então vamos fazer isso Vamos fazer esse malabarinho E pum Acabou Corey agora é um aliciador Ele tem um canal Pra aliciar Ou chamar outros aliciadores Pra conseguir É Abusar de criança Pelo amor de Deus Né cara Olha Eu vou te contar Esse jornalista aí Que me falhou a memória agora E sinceramente Não faço nem questão De lembrar É muito irresponsável Cara Ele é muito irresponsável Meu Deus do céu Como é que esse cara Conseguiu se informar Mano Vou te contar Não tem nada a ver Com a realidade É um absurdo O que estão fazendo É um absurdo Esse malabarismo Que o cara tá fazendo E o maior malabarismo A coisa mais absurda Insana Que esse cara Veio falar É que O meu canal É pra crianças E eu sou o maior Canal infantil Isso é Uma desonestidade Tão grande Ai meu Deus Maior canal infantil Cara Maior canal infantil O Lucas Leto Fica onde? Se eu não me engano Eu não acompanho E nem quero deixar Se bobear Eu nem vou apresentar Isso pro meu filho O canal do Lucas Neto Mas que eu saiba O canal dele É o maior Infantil Eu posso estar falando errado Mas pelo menos o brasileiro Eu acho que o dele é maior E o do Felipe Neto Eu acho que é mais pra Adolescente Se eu não tô enganado Eu não sei Cara Eu não acompanho esses caras Mas até onde eu sei Eles que fazem Mais coisa pra criança Barra adolescente Enfim Vai entender Enormes na plataforma Eu não vou citar o nome Porque eu não quero Que eles sejam vinculados Nessa briga toda Eu não tenho porquê Canais realmente infantis Eu posso abrir agora O Youtube Kids E ver Dezenas de canais E é isso que é um ponto Também a se falar O meu canal Não tá no Youtube Kids Se você quer realmente Que seu filho Tenha realmente Um ambiente seguro E que não veja Nenhum tipo dessas coisas Instale o Youtube Kids Pra ele Porque o Youtube Por padrão É pra maiores de 13 anos Exatamente 13 anos Exatamente Ah Cor Mas mentem a idade Que não sei o que Aí o problema é de quem É meu Se alguém cria uma conta Falsa E mente a idade Nessa conta A culpa é minha Por exemplo Desculpa Eu tô pausando toda hora Mas eu vou dar um exemplo Aqui De uma coisa que eu fiquei sabendo hoje Eu tô gravando esse vídeo Aqui no domingo Todos os vídeos Que vocês vão ver Durante a semana Eu gravei no mesmo dia No domingo Minha mãe Vem me visitar hoje E ela falou pra mim Que a minha sobrinha De 3 anos de idade Ela tem Instagram Assim Acredito eu Eu não entendo muito De Instagram Eu não tenho aqui Noção de todas as redes sociais Que existem Tá ligado Do que pode Do que não pode Mas até onde eu sei Até o Instagram também Tem essa regra De Eu acho que é maior De 18 anos Que pode ter uma conta Creio eu Posso estar falando alguma besteira Não sei Mas cara Uma criança de 3 anos de idade De ter uma conta no Instagram Ok É como eu falei pra vocês Culpa Do meu irmão No caso E da esposa dele Que criou Porque foram eles que criaram Não foi a minha sobrinha A minha sobrinha Mal sabe mexer no telefone Assim como meu filho também Ele pega o meu telefone aqui E fica fazendo de volante Da minha esposa também Pega o telefone da minha esposa E fica fazendo de volante Ou seja Alguém fez pra ela Tá ligado Então assim Com certeza Nesse caso aí De contas falsas De pessoas De crianças No caso Que conseguem haver Os vídeos do Corey Muito provavelmente Foi porque Ou elas já fizeram a conta Ou porque os pais O responsáveis no caso Fizeram a conta Pra essa criança E aí cai naquela parada Ah O Corey é responsável Porque o meu filho Aprendeu a fazer Não O responsável é o papai A mamãe Ou o responsável legal Dessa criança Que permitiu Que ele vissem coisas No Youtube Sem ser Youtube Kids Tem Youtube Kids Pra quê? O nome já diz Youtube Kids Ou seja Eu não entendo muito de inglês Mas até onde eu sei Kids é criança É pra criança Você quer que seu filho Fique seguro E mesmo assim Olhe lá O que ele está vendo Até no Youtube Kids Também Que pode ter uma coisa ali Talvez disfarçada Não desconfio disso Mas querendo ou não É uma coisa mais Voltada pra criança Do que o Youtube normal Que é o que todo mundo Tá assistindo aqui Aí papai e mamãe Fala Ah vai deixar meu filho aqui Ver Porque lá tem um jogo De Free Fire E no canal Que ele gosta Beleza Mas aí o que te garante Que ele está vendo Só isso Tá ligado Aí depois vai vir Os pais Ah porque ele começou A ver o canal Do Alexandre E que não sei o que Ele fala muita besteira E que não sei o que Tem muita coisa Eu não tenho culpa Do seu filho Criança Estar assistindo meus vídeos Tá bom Assim como o Corey fala Eu falo agora também E no meu canal Também já coloquei Desse jeito Não é pra criança Meu canal não é Direcionado pra criança No máximo Adolescente Pra adulto Jovem adulto Pra cima Criança Se for o caso Eu prefiro que nem assista Tá ligado Tem pessoas Irmãos no caso Que eu considero Que Ah pô Vou colocar meu filho Pra ver o teu canal Ah tem quantos anos Ah tem 8 anos Não Eu falo Não Não deixa Deixa não Meu canal não é pra criança Quando ele for adolescente E tal Tiver uma cabeça mais formada Deixa Mas por enquanto Não deixa não O seu filho ainda é muito pequenininho Não deixa não Eu já falei isso Tá ligado Então assim Responsabilidade minha Ok Eu tenho que também dosar O que eu falo Sim Claro Com certeza Mas não venha botar responsabilidade Do teu filho Na minhas costas Eu tenho responsabilidade Com o meu filho E você papai e mamãe Tenha responsabilidade aí Com o teu Com os teus no caso Sei lá As pessoas estarem mentindo A culpa é minha Então tipo assim Eu sei que tem crianças Que me assistem Eu tomo o máximo de cuidado Pra fazer O trabalho mais seguro E tranquilo possível Mas eu já deixo avisado Pra todo mundo O meu trabalho E o meu canal É para maiores de 13 anos Maiores de 13 anos Sempre foi O Youtube Por padrão É para maiores de 13 anos Não é E nunca foi O meu foco Para crianças Eu já marquei Em todos os meus vídeos Está padrão No meu canal Ah o meu também Eu fiz isso Eu não faço conteúdo Para crianças O meu conteúdo Não é educacional Para criança Exatamente Então pai Você que está vendo Esse vídeo E você deixa O seu filho me assistir Saiba que Meu vídeo não é Para o seu filho Exato Se você tem um menino Ou uma menina Menor de 13 anos E você deixa Os seus filhos Me assistirem Saiba que eu não estou Fazendo vídeo Para eles Fora que Five Nights at Freddy's A faixa etária Os jogos São 12 Barra 14 anos É para jovem Adolescente E adulto E se um filho Um ursinho de peluça Com uma caixa de bombom Não pode mais Porque o ursinho É peluça É um brinquedo É para criança Não é para estar entregando Para uma pessoa mais velha Não pode mais Não existe isso Mas tudo bem O ponto é Em todo o meu canal Em todos os meus vídeos Eu já avisei Não é para criança Não é E nunca foi O meu foco Ser crianças Então É um outro malabarismo De ideias e coisas O que não é verdade O YouTube Por padrão É maior de 13 anos Você pode ver Nas diretrizes do site O próprio Analytics Do meu YouTube Existe um aplicativo Chamado YouTube Kids Justamente Para crianças mais novas E crianças pequenas Poderem ver Com toda a segurança E tranquilidade do mundo Meu canal Não está nesse aplicativo Meu conteúdo Não está nesse aplicativo O YouTube Kids Todos os meus vídeos Não são marcados Para crianças verem Ou seja Eu tico lá Criança pode ver esse vídeo? Não Não é para criança Estar vendo o meu vídeo Agora Se você pai Acha meu conteúdo de boa Acha meu conteúdo tranquilo Acha meu conteúdo 100% tranquilo E você permite Que seu filho veja Você então Eduque seu filho Falando que tem temas sérios Que eu vou trazer Tem temas pesados Que eu vou trazer Que envolvem ficção São histórias São invenções Não são a realidade Porque também veio Um negócio Meio absurdo Onde Até chegou um negócio Num reclame aqui Onde Meu filho de 9 anos Viu Vídeo de história De Five Nights at Freddy's O Caramba 4 E veio me perguntar E aí Não Tá de sacanagem Não Peraí Vamos lá Deixa eu voltar aqui Tá Youtube Core A história completa De Five Nights at Freddy's O cara fez uma reclamação No reclame aqui Quanto Deixa eu ver aqui Não sei Vamos tentar ler aqui tudo Aqui rapidinho O Youtube Core Sem ter noção Do Divulga Meu Deus Do que divulga Que eu acho que ele quis dizer Posta uma história Onde o filho mata o pai Que Assassino Que assassino E depois O irmão Mata um irmão E depois O pai coloca O filho Em um Quartos Fechado Com puli Mano Coisa horrorosa Essa escrita aqui Enfim O Editado pelo reclamante Do Youtube Deve ter colocado Algum palavrão aqui Porque deve ter sido editado Pelo cara Enfim Que media Essa parada aqui Da conta Tudo gargalhando Com certeza Ele não deve ter Filhos Sobrinho E nada Será que ele Não entende Que é Um influenciador Que seja Para o bem Meu filho Veio me perguntar Mãe Eu posso matar Um pai Assassino Uma criança De nove anos Porque vi Esse Este No caso Editou aqui Parece o vídeo No caso Do tal Corey Sabe o que eu Fiz Tirei o Youtube E Netflix Dos nossos canais Meu filho Não terá Não terá Que ver Mais isso Tá Eu já leio mal E o cara ainda escreve pior Do que eu leio Então enfim Corey Lembre-se Quem planta Cole E se está plantando Isso Na cabeça Das crianças E adolescentes Você pagará Por isso Pois Deus Está vendo Mano Eu fico Dorma em paz Se conseguir Mano Eu fico bobo Com esse pessoal Que adora Colocar o nome De Deus Em tudo Não porque Eu sou cristão E eu sou isso E porque Deus vai fazer Isso contigo Porque se você É assim Deus vai te castigar Mano Adora Botar o nome De Deus Quando é Para falar Tipo que vai Castigar o cara Por alguma coisa Mano Quem é você Em primeiro lugar Para falar Que Deus vai fazer Alguma coisa Com alguém Segundo Volto e repito Naquilo que eu falei Mano Se você Está deixando Teu filhinho Bonitinho De nove anos Assistir O youtube Normal Sem ser o youtube Kids A culpa É sua Sua irresponsável Do cacete Para não falar Outra porcaria Aqui Você que é Uma irresponsável De merda Porque você Deixou O teu filho De nove anos De repente Sozinho Assistindo Coisas No youtube E ele De repente Viu Five Nights At Freddy Que querendo ou não Embora seja Uma coisa de terror Mas de fato É muito colorido Então Chamou a atenção Do seu filho De nove anos A culpa Não é do Corey Porque ele Bem coloca Assim como eu Que o canal dele É para maiores De treze anos De treze para cima Adolescente Jovem Jovem adulto Adulto Eu sou um adulto De trinta e sete anos E ainda gosto Desse tipo de conteúdo Tá ligado Não é para criança Meu canal também Não é para criança Então se teu filho Novamente Repito De nove anos Tá assistindo coisas Como conteúdo De jogos violentos E que você Não quer que ele veja Então A culpa É sua Não do Corey E nem de qualquer Outro canal Que traga esse tipo De assunto Porque Se tem O youtube kids E tem como você Colocar até Na netflix Também que você Falou aqui Botou netflix No meio Eu tenho netflix E ali tenho Quatro contas Tem a conta Com o meu nome O nome da minha esposa O nome do meu cunhado Que eu empresto para ele E uma para o meu filho Que é baseado Somente para criança E ele nem assiste Netflix Mas quando ele Quiser assistir netflix Eu vou botar Nessa conta Que é justamente Coisas Que vai aparecer De criança Desenho de criança Apenas E mesmo assim Eu vou estar ali do ladinho Para ver que tipo de desenho Que ele está assistindo Como eu já faço Sua irresponsável da merda Ou seu irresponsável Da merda Também Não sei se essa coisa Deve ter marido Muito provavelmente Não deve ter Mas se tiver São dois irresponsáveis Tá ligado Então é isso que eu fico bolado Porque esse pessoal Fica pagando de Ah eu sou um bom crente Ah Deus vai fazer isso com você Porque você está fazendo isso Com a minha criança Sendo que A responsabilidade é tua Tá ligado Então mano Deixa eu ficar quieto aqui Eu acho que eu já falei Até demais Vamos voltar aqui mano E pelo amor de Deus Que escrita horrorosa mano História de Five Nights at Freddy's O Caramba 4 E vem me perguntar E aí a pergunta já desmorona Onde não era para o seu filho Estar me vendo Não era para o seu filho Estar me vendo Exatamente Não era para o seu filho Estar me vendo Não tem maturidade Para entender as coisas Que eu estou falando E discernir a realidade Da ficção Exatamente Não era para estar me assistindo Então de coração Não é para a criança Estar me vendo Não é para a criança Estar me vendo Majoritária parte Do meu analytics Fala lá Maior de 18 anos É o que está marcado lá Se as pessoas mentem a idade O meu também Vou até deixar aí Aparecendo para vocês também Que o meu está Basicamente parecido Com o do Core O meu público maior É de 18 a 24 anos O meu segundo maior É esse aqui Eu fico tranquilo Porque o meu maior público É de 18 a 24 anos Não sei se ainda está assim Eu vou colocar aí Ou já deve ter aparecido aí Eu não sei Mas até onde eu me lembro O maior é esse Repito Nosso canal já está ali Configurado para não Sendo para criança E muitas das vezes O YouTube ainda quer Que a gente marque Dependendo do Do conteúdo Lá que é É uma coisa Para maior de 18 Tá ligado Dependendo de ser uma coisa Muito braba Pesada É às vezes ele mesmo O próprio YouTube Às vezes dá Registração de idade Dependendo da situação E o teu filho ainda está vendo Você que é pai Mãe Irresponsável Que deixa teu filho Ver o YouTube normal Você está botando teu filho Em risco Porque de fato Ele pode estar cair Em alguma coisa Que vai influenciar O teu filho De forma negativa Por ele não ter maturidade De saber separar Ficção Da realidade Vida real Da fantasiosa Tá ligado A culpa é tua Não é do YouTuber Que ele está assistindo Tá ligado Se criam contas falsas A culpa é de quem É minha É simplesmente um absurdo Onde eu sou responsável Pelas atitudes erradas Dos outros Nesse caso da HBO Mais uma vez Onde estão querendo Me colocar num negócio Que é absurdo O meu canal E a minha comunidade A gente tenta fazer O mais seguro E tranquilo possível Para todo mundo Poder acompanhar Eu não recomendo Que crianças Fiquem na internet Sem supervisão Que os pais Realmente vejam O que os seus filhos Estão vendo Se você De novo pai Fala Pô Cor Não acho seu conteúdo Legal com o meu filho O que eu faço Desinstalo o YouTube Delete suas contas E coloque o YouTube Kids Para ele ver Até ele ter uma idade certa Para poder ver o YouTube Normal Basicamente é isso Se ele não tem Acabou Não tem a idade Não faça ele ficar vendo isso Por bem do seu filho E eu falo de coração Agora Não Cor Mas eu acho seu conteúdo De boa Eu já assisti com o meu filho Eu não tenho problema nenhum Eu recebo isso várias vezes Tem filhos de atrizes De atores Que já vieram me cumprimentar E que falam Pô eu gosto do seu conteúdo Seu conteúdo é de boa Gosto bastante do meu filho Do que você ensina Para o meu filho Eu tenho dezenas Desses documentários De pais Nessas Vamos pôr assim Esses comentários De pais e mães Que vêm me agradecer Ou vêm falar coisas boas Para mim Eu tento fazer o mais limpo E tranquilo possível Então Já falo de coração Meu conteúdo não é Para menor de idade Menor de idade Menores de 13 anos Eu ainda falo Que seria até Para maiores de 18 Mas ao mesmo tempo Eu tento fazer O mais tranquilo E mais de boa possível Para ser Porque eu não tenho Nenhum interesse Em ter Criançada Me assistindo Não tenho E eu sempre marquei Meu conteúdo Não sendo para crianças Eu sempre deixei Isso bem claro Para o Youtube E para todo mundo A plataforma Então mais uma vez Se estão me pintando Dessa forma É mais um malabarismo Ideológico Mais um negócio Absurdo Eu estou correndo atrás No que eu posso fazer Confesso que eu estou Com a cabeça derretida Do tipo A primeira vez Que mostram o meu trabalho Mostram minhas coisas Mostram Minha parada Num documentário Num negócio assim Fora da minha bolha É sobre isso Simplesmente é absurdo O que estão fazendo comigo É triste É triste ver o seu trabalho Sendo colocado Num negócio Completamente trágico De um bagulho real Que feriu a vida De várias famílias No qual eu não tenho nada a ver É pra mim absurdo Eu estar vinculado Num negócio Que foi de verdade Um negócio perigoso E tenebroso E sendo usado Não faz nem sentido O argumento do cara Mais uma vez Querendo colocar videogames Como se fossem Os causadores Das violências Dos problemas Ou das As coisas ruins Que acontecem Na nossa sociedade De novo os videogames Sendo utilizados Como uma desculpa Um escape Sendo que o problema real O problema real Como sempre É uma sociedade Que além de não entender Os preconceitos É uma sociedade Que não consegue perceber O benefício Do lazer De um jogo Até vamos pôr Outros jogos inocentes Vamos pôr Vamos citar vários jogos Que você não tem que matar Nem nada Vamos citar aqui Star de Valley Star de Valley Que é um jogo de fazenda Animal Crossing Harvest Moon Vários outros jogos Que você tem que cuidar De coisas E fazer Sabe Sabe Coisas de Por exemplo Você criar um parque De diversão Tipo rollercoaster Ou fazer simulador De fábrica Tipo factório Cara a lista é imensa Ou até jogos Que ensinam Que a violência Não é o caminho certo Isso aí Ensina o que você pode conversar E ter paz É um jogo que eu já trouxe muito no canal Undertale ensina pra todo mundo Que nem sempre é violência E na verdade Você pode resolver as coisas Sem ser violento Sabe Conversando E tratando os outros bem Eu joguei pouco Undertale E realmente Que ele tá falando a verdade Na maioria dos casos Que eu tive Aqueles confrontozinhos Dentro do game Não zerei Vocês acompanharam na Twitch Acredito eu Sempre era Na base do diálogo Ou na base da simplicidade E aí passava de fase Era uma coisa assim Interessante Porque meio que ensinava de fato Isso daí que ele tá falando Muito maneiro Vários amigos Ao decorrer do caminho Por mais que tenha alguns Que até tentam fazer coisas ruins com você E o pior disso tudo é Eu tentei conversar com a TBO Eu tentei conversar com eles Tentei falar Tentei mostrar meus pontos Não me ouviram Simplesmente falaram Nós vamos ver E é isso Tô esperando Enquanto eu tô sendo vinculado Num negócio trágico Terrível E que alguém pode Simplesmente falar Olha lá O cara tá lá Sendo vinculado Num bagulho Olha só que merda De ser humano Vou ter que fazer vingança Com minhas próprias mãos Pelas crianças E sabe o que é o pior? O massacre aconteceu em 2011 Cara Eu nem tinha canal O FNAF nem existia Eu nem tava no YouTube Em 2011 É simplesmente absurdo É um ultraje Não só a minha pessoa Mas o meu trabalho Mas a todo mundo Que trabalha comigo É uma ofensa Pra eles também Demais Pessoas essas que entregaram O seu tempo E sua vida E sua dedicação Pra fazerem vídeos Aqui pra mim Mais uma vez A Polícia Federal Pode vir pegar meus HDs Pode vir procurar Minhas redes sociais Pode procurar qualquer coisa Eu não falo com inscritos Em toda minha carreira Eu não falei com inscritos Eu nunca fiquei de conversa mole De ficar Ou de querer alguma coisa Com inscrito Ou com menor de idade Nunca na minha vida Eu não quero isso Eu não tenho interesse nisso E o cara tá me pintando Como se eu tivesse Já tô tomando minhas medidas legais Já tô vendo o que eu posso fazer Só quero que vocês saibam Que eu estou extremamente preocupado Com medo do que estão querendo fazer Imagino, cara Imagino É um absurdo Muito compreensível Eu só peço que Que as pessoas entendam o meu lado E tenham me escutado agora Todas as coisas que eu já fiz Nessa internet Eu nunca pensei em ser vinculado Num absurdo desses Nunca mesmo Nunca imaginei E é isso, gente Vou atualizando vocês Se tiver alguma coisa Que eu possa falar ou não Tá bom? Obrigado mais uma vez Por terem me escutado E é isso É, gente Tamo junto aí Tá? É, pô Desejo pro Corey aí Que ele consiga, né Resolver essa situação Porque, mano É realmente surreal É isso daí Que fizeram com ele É uma coisa Como eu repito Irresponsável Para um caramba Tá ligado? É, é uma coisa Que pode botar Não só a vida dele Mas a família dele Também em risco Tá ligado? Porque O tipo de pessoas Que isso pode atrair Não tá no GBI Pode atrair Qualquer tipo de maluco Que gosta de fazer Justiça com as próprias mãos Se achando o dono da verdade Tá ligado? Então É, o desejo pro Corey aí Sucesso O desejo que ele consiga aí Resolver essa situação Eu nunca passei por isso Espero nunca passar Mas a gente tá na internet A gente tá sujeito a tudo Tá ligado? E É como ele falou Toda hora tem essa palhaçada Principalmente da grande mídia De querer Colocar É Videogame Tá ligado? Jogos no caso No geral Até Jogos que não tem nada a ver Muitas das vezes Como se fossem os grandes culpados Das desgraças que acontecem na humanidade Sendo que não é a verdade Não é verdade Já joguei muito jogo Violento E nem por isso Eu me tornei um cara Violento Matador Nada disso que eles pintam Que os jogos fazem Tá ligado? E agora quiseram Colocar a cara de alguém Um bode expiatório Pra poder Ter alguém pra culpar Tá ligado? É igual aquela situação Que aconteceu lá Num estádio de futebol Que as pessoas jogaram Um banana lá Porque ele é um jogador Não sei se é da França Não lembro agora Que ele chegou a pegar a banana E comeu e tal E aí focaram em uma pessoa só Uma menina Ela chamando o cara de macaco Que estava errada Com certeza estava Mas ela Foi o rosto Daquela situação Que aconteceu Ou seja Toda merda Que todo mundo tava falando Que tava todo mundo errado Ali naquela parte Foi tudo pra essa garota Por quê? Porque o câmera Mãe focou nela Como se o centro da atenção Fosse ela Sendo que todo mundo Tava falando ao redor dela A mesma coisa Então assim Esses caras Eles simplesmente Quiseram dar uma cara Pra essa situação Botar um rosto E acabou Que foi o rosto do Corey Eu espero que sinceramente Ele consiga entrar Com um processo bonito E dê um prejuízo legal Nessa porcaria Que aconteceu E o que eu vou te contar Que esse cara Esse jogador analista Que pelo que parece Parece que ele deu Uma declaração Que foi muito surreal Eu não cheguei a ver Mas pelo título Dá pra entender Parece que ele deu Uma declaração sobre isso Tá ligado? Caso vocês queiram Que eu traga algum reaction Sobre Deixa aí nos comentários Mas desejam Corey aí sucesso Tá bom? Ficando por aqui Aguardem mais vídeos Gente E tamo junto Até a próxima Valeu